Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Leandro Santos. Bem-vindos ao canal Leandro e Bob. Curta o vídeo, compartilhe, ajude no crescimento do canal, ative as notificações, se inscreva no canal. E o tempo e temas do vídeo se encontra aqui na descrição do vídeo para você acessar o conteúdo desejado mais rápido. E você tem também minhas redes sociais, Facebook, Twitter e grupo do Telegram, onde lá tem informações exclusivas, informações privilegiadas, mais análises, mais projeções e sinais estão nestas redes sociais. Então se inscreva lá também para ter esse conteúdo extra que não tem aqui no YouTube. Lembrando pessoal, nosso treinamento ainda dá tempo, dia 2 de abril vai começar nossa nova turma do curso de Criptomoedas, Bolsa de Valores, Forex, Mercado Futuro. Comprando o curso você ganha grátis o grupo secreto de sinais. Também vai começar o curso de análise fundamentalista, onde o método de Benjamin Graham é o mesmo, mais otimizado e também o processo da compra foi melhorado. Então para saber mais, entre em contato conosco para ter maiores informações. Bom pessoal, vamos analisar aqui o Bitcoin. O Bitcoin, ele não teve tantas variações, ele teve aí no domingo uma queda, o pessoal já que é um pouco afobado já ficou desesperado, mas aí ele vem se recuperando. O que acontece? O Bitcoin, ele tem no gráfico semanal, um marubozo com sombra grande, inferior, o que indica formação de suporte nessa região, indicando o fim da onda de baixa, o que não significa fim da baixa. Se entrou em tendência de baixa, ficando abaixo de 7.550, que é a resistência que sustenta a tendência de baixa, e faz esse padrão, já indicou que seria o fim da onda para fazer o pit stop. O que é o pit stop da baixa? É a correção para ganhar fôlego, fazer manutenção da energia, entre aspas, óbvio, da tendência de baixa e o mercado desabaco. Para esse pit stop ocorrer, tem que ocorrer aqui o rompimento do 6.990, não ocorreu, mas fechou com um candle de indefinição também. Então tem esses dois candles aqui, o vermelho e o verde, que constituem um arame de fundo, que é um candle de finalização, um padrão psicológico de finalização de onda de baixa, para fazer esse repique de alta, quando está em tendência de baixa, que é nesse caso. E temos aqui um doji, um gravestone doji, que é esse segundo candle aqui, um gravestone doji, que por conseguinte, ele também é um candle de indefinição, e reforça o arame de fundo. Então esse segundo candle reforça o arame de fundo. Então é muito provável que o Bitcoin faça a correção, rompa o 6.990, mas para reverter para a tendência de alta, tem que romper o 7.550, que é a resistência que sustenta a tendência de baixa, e depende do tipo de rompimento, tem que ser um rompimento legítimo. Ou seja, o Bitcoin tende a subir. Todas as altcoins, muitas estão dando sinais de short trading, mas com essa alta do Bitcoin, muitos sinais de venda que deram em altcoins podem ser sabotados, podem ser falhos por conta dessa alta que o Bitcoin tende a fazer. Por isso que eu não passei no grupo secreto de sinais, sinais de venda para o pessoal. Então a Nano, ela tem aqui uma tendência baixa, ela tende a continuar a cair. Se o Bitcoin finalizar o pullback e indicar que vai cair, a Nano cai junto e vai desvalorizar mais por conta desta crise que foi absolutamente imprevisível. O que está fazendo o preço do Bitcoin cair foi, sem dúvida, essa crise do Corona, essa crise do vírus. Mas pode ser que pelo fato do mercado financeiro inteiro e de muitos governos estarem imprimindo dinheiro para dar para a população, porque se vai ter quarentena, os governos vão ter que dar dinheiro para as pessoas, todo mundo vai conseguir ganhar uma renda para conseguir comprar as coisas. Aqui no Brasil também. Eu não sei, estão dizendo aí que o governo brasileiro vai dar de 600 a 1.200 reais para as pessoas, e por isso ele vai imprimir dinheiro. Eu não tenho essa informação de que o governo brasileiro vai imprimir dinheiro e dar para a população. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas se começar a acontecer, se essa quarentena se estender muito, talvez isso tenha que acontecer. E se acontecer, daí todas as moedas do mundo tendem a desvalorizar. Então o Bitcoin seria uma alternativa. Sem contar o risco dos governos também poderem, como o Collor fez, poder bloquear as poupanças do mundo inteiro, do país inteiro, como o Collor fez. Se o governo precisar de dinheiro, eles podem dar uma de louco de novo e bloquear o dinheiro. Então as pessoas, além de irem para o banco sacar o dinheiro, elas vão querer ter o seu dinheiro mais seguro em alguma coisa. E o Bitcoin e as criptomoedas seriam uma opção que o governo vai ter mais dificuldade para conseguir bloquear e conseguir tomar o dinheiro de você. Como o Collor fez. Então não estou dizendo aqui algo teórico. Já aconteceu no passado. O Collor fez isso. Na Argentina também fizeram isso. Então o Bitcoin pode aumentar. Se a crise do corona do vírus continuar, o Bitcoin pode sim ser uma alternativa para que as pessoas tenham como refúgio financeiro, embora ele tenha alta volatilidade. E eu sempre falei aqui sobre stablecoins. Stablecoins é bom e tal, já não é mais. Porque a economia geral está em crise por conta dessa quarentena a nível mundial. Então stablecoins, dólar, né? É perigoso de qualquer maneira. Ok? Vamos aqui então pessoal partir para... O euro dólar. Então o euro dólar, pessoal, ele está em tendência de baixa. Mas ele está indicando uma consolidação provável. Por quê? No gráfico semanal, né? A gente tem um início de tendência de baixa. Fez o padrão aqui de repique. Mas o nosso indicador de força, ele indica pressão compradora reforçada. Contra um price action, né? Só o preço aqui está indicando início de tendência de baixa. Então é um início de tendência de baixa, cuja pressão compradora vai ter dificuldade, vai fazer uma força extrema para impedir que essa tendência de baixa evolua. Então isso vai caracterizar uma lateralização. Para longo prazo, operar vendido no euro dólar é realmente bem complicado. E no gráfico diário para traders de swing trader, que usam como base o gráfico diário para operar também nos 60 minutos, 4 horas, o gráfico do euro dólar, ele também vem apresentando aqui força compradora reforçada, que pode aniquilar a força vendedora que pode levar o euro dólar a fazer o desabamento. Ou seja, operar vendido ou comprado no euro dólar é complicado, porque não está em tendência de alta, mas está em tendência de baixa, todavia com uma pressão compradora ali atrapalhando a evolução da tendência de baixa. Portanto, é melhor ficar de mãos atadas até ter um padrão no euro dólar mais viável, com maior probabilidade, porque seja um evento de alta probabilidade, para que a gente possa operar aqui no euro dólar. E agora, pessoal, a gente vai aqui para a bolsa de valores, 9 minutos e 11 segundos, na bolsa de valores, primeiro, a gente analisando o Dow Jones, que influencia diretamente a bolsa Bovespa, ele se encontra com uma correção provável, que ia acontecer uma hora, tudo que cai e sobe. E essa correção, ela vai até onde? A gente não sabe, não tem como saber exatamente até onde vai a correção, mas psicologias de mercado que denotem formação de resistência podem denunciar a finalização dessa correção. A gente já tem aqui no momento, um arame de topo, que indica a queda, a continuação da queda aqui no gráfico de arame. Então, a correção poderia parar aqui. No gráfico semanal, a gente já tem, embora eu tenha aqui esse arame, esse engolfo de alta, com pinça de fundo e engolfo de alta, os dois padrões psicológicos mesclados aqui, eu tenho essa sombrinha grande aqui que mostra uma formação de resistência significativa. Somada ao arame de fundo lá do gráfico de área, pode ser que a correção finalize aqui e tende a desabar de novo. Mas a gente tem que observar, precisamos de mais sinais que confirmem a finalização dessa alta corretiva para continuar a tendência de baixo. O Ibovespa segue o mesmo padrão de quase todos os mercados do mundo. Ele também fez a correção, fez aqui um arame de fundo, no momento vem fazendo um candle de indefinição, a gente vê que o candle de hoje não é um candle para subir, é um candle que certifica a formação de um topo aqui. E o gráfico semanal está muito sincronizado com Dow Jones. A gente vê também aqui uma sombra grande em um marubo azul positivo. E está mais bonito ainda que o Dow Jones no sentido de formar um topo, porque o Dow Jones rompeu a mínima do candle anterior, o Ibovespa não. Então fez um topo perfeito aqui. E por que pode ser um topo perfeito? Porque o gráfico de área está denotando que tende a cair, tende a parar a alta corretiva para tentar testar o fundo de novo. então aqui o Ibovespa está com mais chance em termos de padrões psicológicos de formar um topo aqui para tentar testar o fundo. Vai romper o fundo? Tende a fazer uma projeção grande do fundo? Tende a romper o fundo e ir até quando? Se vai, eu não sei, mas a probabilidade é tentar. O mercado vai tentar. E se realmente aqui é o fim da tendência da correção, o tamanho dessa onda de baixa tende a se projetar a partir deste fundo, deste topo, desculpa, perdão. Então a partir desse topo, o tamanho dessa onda tende a se projetar. Isso aqui é a simetria dos pivôs. Pivô de baixa, o tamanho dessa onda aqui, quando rompe esse fundo, tende a ser o mesmo tamanho da onda 3. A onda 3 e a onda 1 tende a ser o mesmo tamanho. Simetria dos pivôs. Pode olhar no mercado inteiro, qualquer bolsa, qualquer mercado, que isso vai acontecer. Então a projeção, vou ver se dá para a gente ver aqui. Nem dá para a gente ver. Vai lá para... Se essa onda se concretizar, tende a ir lá para os 25 mil a bolsa. Ah, Leandro, mas você é exagerado. Não. O exagerado é a projeção da simetria dos pivôs, que é algo factual e comprovado. Veja em qualquer gráfico do passado que isso já ocorreu e tende a continuar a ocorrer. É assim que o mercado se comporta. Então, essa é a situação técnica aqui do Ibovespa. Muita coisa vai ficar barata. Compras para longo prazo, enquanto esse cenário não mudar, é muito complicado. A gente precisa de uma mudança para que a gente volte a operar comprado. E agora a gente vai falar sobre psicologia do trader. 13 minutos e 31 segundos. Temos aqui a parte de juros compostos. Então, os juros compostos, pessoal, o Warren Buffett aqui fala não sei quais são as sete maravilhas do mundo, mas certamente sei a oitava, os juros compostos. Por que ele fala isso? Porque se você lucra e você reinveste tudo, o seu potencial de lucro tende a ser estratosférico. lucrando todos os anos e reinvestindo todo o lucro, você pode, ao longo de... Com mil dólares, tem como você ganhar 111 mil dólares dentro de 10 anos no Forex, lucrando ali um certo percentual que o nosso método consegue fazer. Na modalidade agressiva, que usa uma fração menor do nosso capital total, por exemplo, eu tenho 100 mil, eu pego só 30 mil ou 20 mil. Então, essa fração menor do capital, nós arriscamos 10% do capital. Arriscar 10% do capital sobre todo capital é um risco gigantesco. Não se deve fazer isso. Mas, por exemplo, digamos que você tem 10 mil e pegou mil dólares. E essa fração pequena do capital, você usa e lucra de 50% a 70% por ano na modalidade agressiva, porque a gente arrisca 10%, então se ganha isso. Mas o capital é uma fração pequena e existe um risco também da gente quebrar porque se trata de um risco muito grande. Mas o nosso método nunca quebrou, mas como tem chance de quebrar, a gente usa uma fração pequena do capital. Então, mil dólares lucrando de 50% a 70% por ano, reinvestindo tudo. em 10 anos, você tem 11 mil por cento de lucro fazendo trade. Mas tem que reinvestir tudo. Ou seja, por que eu vendo cursos e treinamentos? Porque eu não saco meu dinheiro nunca. Só dentro de 10, 20 anos. Porque os juros compostos gera essa fortuna significativa e por isso eu não posso nunca sacar e sempre reinvestir tudo. É o que eu recomendo. se eu não reinvisto tudo, eu simplesmente vou ganhar menos e não vou enriquecer. Porque não vai ter o poder que os juros compostos vão fazer. Portanto, fica aqui o recado para vocês pensem sobre isso. Vou ficar por aqui, pessoal. Obrigado pela sua audiência. Até mais.